Tchau, senhor Isso aí, rapaziada Tiozinho ali ficou encantado com a moto Tiozinho queria comprar a moto, caralho Cheguei lá, o tiozinho tava lá babando na moto lá Perguntou pra mim se eu queria vender Você acha que eu vou vender a minha branca de neve agora? Você é louco, cachorro Tiozinho ficou encantado com a moto ali, rapaziada Perguntou se eu queria vender Ele falou que vai comprar uma Tiozinho da hora, salve salve, é nóis Tiozinho gente boa demais ali Chegou a esposa dele lá, uma tiazinha também, uma japonesa Aqui tu quer moto, velho Você é louco, velho Quer moto pra quê, caralho Aí ele lá, passou lá pra cima Da hora, né? Fiquei feliz com a cidade da moto É nóis, tiozinho O que aconteceu, tio? Êêêêêê, tio, dá certo aí, tio Coitado do tiozinho Olha lá, senhor Fiquei em paz Não quero te apavorar não, tio e passar aqui e passar aqui mas só que tá muito cheio aqui passaram lá na frente lá fazendinha trocar o disco de freio trocar o óleo da moto saindo aqui do centro de santana de parnaíba tiozinho ali tava babando na moto tiozão o tiozinho queria comprar a moto é foda que quando você quer vender ninguém quer comprar né aí ainda brincou então você não quer vender então roubar o sites grama o o que ele mostra a moto de minhas coxa caralho É isso aí, salve salve para todo mundo aí, nós estamos juntos, vamos lá para a fazendinha agora, trocar o Olho da Mota lá rapidão, Olho da Mota rapidez. E aí